Oi pessoal, Rodrigo, Cacau, Claudinha, Lu. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores e é com muita empolgação que estamos começando a quarta temporada de The Boys, que saiu agora e eu sei que, tipo assim, vocês já viram, já devem ter visto alguns reacts aí, a gente está um pouquinho atrasado, mas estamos aqui realmente empolgados para ver esta continuação. Elas já estão atualizadas do Gen V, tudo o que precisa saber, basicamente sobre um vírus que mata supers e aí parece que, né, já que Romelander está sem freios, então talvez esse vírus seja útil para quem está querendo que o Romelander morra, né, no caso os The Boys. E todos nós. Pior que assim, eu espero que ele morra só no último episódio, porque eu também. É entretenimento. É. Você acha que tem alguma possibilidade de o Romelander ficar bonzinho? Não, de jeito nenhum. Não, mudar a essência não rola não. É. Aquilo ali. Não, também eu acho que não teria nada a ver, assim, espero que isso não aconteça na verdade. Não, não vai acontecer não. É, o que pode acontecer é você nos apoiar no Patreon fora do Brasil ou no Apoia-se aqui no Brasil, se você quiser ver alguns episódios aí antecipados, tá, e os finais na íntegra, vai ajudar bastante a gente. E o nome desse episódio é o Departamento de Truques Sujos. Seria estranho se fosse de truques limpos. Pois é, deve ser um fixo lá da VOT, né, porque... Eu faço umas caras. Eu faço umas caras. Homelander is protecting them. Oh, pereceu. You promise? Well, maybe I don't want to look at you. I hate you. This little guy here is my son. Fuck you, fascist! Beans. Do you do a recipe, all 11 herbs and spices? Just a bitch. Ah, é, ela. Ela ganha a filha, né, se ela colocou. Your brain's leaking. Ten feet. How long ago? Months, 12 on the outside. Yes. Do you know that soldier boy was my father? Get out of the building now! Yeah! Stay tuned. I feel like we're gonna be back very soon with some very good news. Thank you, and God bless America! Opa! Nossa! Bigode? É. Sem barba. She says you've been working too hard. You need to eat more. É, deu uma emagrecida. É. Uhum. Será que botaram essa cena pra explicar isso? Que o bicho emagreceu? Sorry, sorry. There's like a million connectors in here and I can't see shit. You helping? You just showing off? Oh, for sure, Buzz. Is that it? Okay. Live and live in casa. É, tá bem diferente. Nossa, ele emagreceu muito. Uhum. Sem barba. Tá esquisito. Tá muito engraçado. Gente, tá muito diferente. É o mesmo ator? É. É sim. Ei, tá boa de estar, hein? Eu tô derretendo por dentro. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso? O que você está falando? Eu não disse uma palavra. Jesus. Eita, tá doidão. Bom, ela tinha falado que o cérebro virava um queijo suíço, né? Uhum. Então, ele já não deve estar pensando muito bem. É. Nós estamos aqui, cometemos um pouco de nossa treza. Oh, a gente está falando. É, oh, é. Os planos que você está aqui, cobram o nosso exito? O cabelo do francês está diferente também. Oh, se você colocou um pedaço no elevador, o desastre está. Thereuste não damar, pãe, pãe! Ombrico da a pedaço, controlou! troucansa! O que é isso? Um cabelo branco. Sim, mas... De onde? De lá de baixo. O que isso quer dizer? Que ele tá ficando velho. E ele, tá puto. Nossa, olha como ele tá grande. Cresceu demais. Gente. Nossa. Caramba, tá muito grande. Tá com um cara mais de adolescente. Muito. Olha isso. O que é isso? Olha, o ponto é... Eles são só humanos. E... Toys for hour. Meu Deus do céu. Você tem isso? Ele tá criando psicopatia. Nossa, mano. Qual será o poder da filha da... É, da Nil. Você vê ele? Não se engajar, eu repito. Não se engajar com a terra. Isso significa você, Butchê. Meu Deus, você é uma bonita. Zoe, você lembra o meu filho, Ryan? Oi. Oi. Oi, Zoe. Você sabe o que? Eu ouvi que esse hotel faz seu próprio arroz. Eu ouvi que esse hotel faz seu próprio arroz. Você tem que pegar o Ryan e tentar tentar encontrar algum. Você não vai voltar com alguém. Não vai voltar com alguém. Ah! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah! Meu Deus do céu. Ah! Meu Deus do céu. Ele é muito bom. Ele é de mano. Então, vamos fazer uma nova história. Senhoras e senhores, Vitoria e Newman. Que filha do céu. Eita. Fica quieto, Butchê. Ai, meu Deus. Não resiste. Impossível. Aí ela vai chegar lá e vai falar. Deixa de ser burro, Butchê. Pelo amor de Deus. Como perigoso o Homelander é. Ele é meu pai. Ele matou algum pobre sod em frente de seus olhos. Ele era um pedófilo. Ele é um pedófilo. Ah! É o que sua mãe quer. Não quer dizer não, William. Ai, caramba. Não se preocupe. Nada ruim vai acontecer, certo? Até parece que o Homelander não ia escutar isso aí. Ah, caramba. Parece que ele já tem. Eita. Olha esse grande branco. Ah, é. Ele enxerga, né? Uhum. É muito ruim. Nós não vamos ter essa última dança juntos. Meu Deus do céu. Você tem sua própria voz, não é? Isso é um espérito. Filho. Ah, não. Vamos lá. Eu não quero perder o Smash Mouth. Ixi, então o Bot já está chegando ao fim mesmo. O que eles estão fazendo? Não sei. Espiando alguém. Será que é a Neiman? Está trocando um pelo outro, mas... É, o Friend estava colocando alguma coisa dentro daquele frasquinho. O que você está fazendo aqui? Ah, está dano. O que está fazendo? O que vamos fazer em apenas um minuto? O que é essa cara? Oh, meu Deus. Ih, não se esqueça. O que é isso? Caralho. 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 Eu acho que vou... O que é isso? Caralho. 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 Eu acho que vou... Esperar aqui. O que é isso? Que nojo. É nojento esse poder. Para. Tira. Eww. Não se esqueça. Ah, até aparece. Ah. Uma monstra. É. Muito bem que a quimica se regenera. Caralho. O troço vai dilacerando. Vai amarrando a mão ali. Caraca. Quebrou. Ancou o braço. Ancou o braço dela. Ah, não. Não, mas a quimica se regenera. Isso aí de boa. Eu não sei. Eu não sei. Ela me sentiu nem dor. Que isso, gente? Como assim? Como assim? Ae. A mãozinha. Caramba, que menina bizarra. É. Véi. Opa. É, ela pegou a eletricidade toda para voar, né? A mãozinha. Caraca. Não conseguiu pegar. Ah, não. O problema é o francês. Aquimica tá de boa. É. Pô, mas deve doer, né? Sei lá. Gente. Acho que não dói, não. Porque ela não esboçou uma relação quando a menina arrancou o braço dela. Olha lá. Levantando. Vai levantar toda estragada. Ali, a cara tá pendurada ali. Cola de volta. Meu Deus. Velho, esse é um poder... É o melhor poder. É absolutamente bom. Já o da menina que... Nossa. Que dojo. Que bizarro aquilo. Pior que mesmo. Absurda. Eu quase te disse uma vez. E fora do blackout, você lembra? Nós jogávamos o Uno com ela por horas até as luzes voltaram. Eu sempre me importava de você, Huey. F*** você! Nossa. Fácido. Não, não devia ter feito isso também. Não devia ter feito isso. Sério? O que que era isso? Ou o plano B. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aí? Eu pensei que vocês estavam ficando pior em seus trabalhos. Não é? Pronto, agora só vai ele trocar de roupa, secar o cabelo e pronto. O que que vocês estavam tentando fazer, velho? Ah, não sei. Aquilo não era um ácido? Eu acho que era um ácido. Acho que era, só que... É, pra ela não... nada, né? É, ele não devia ter feito isso, né, gente? Não ia acontecer nada. Gente, ele tá muito diferente. Tá mesmo. Aquele ele já não tem volta mais, não. Sir, a nossa intel nos disse que o ácido iria trabalhar no... Ela não é idiota. Ela não sabe o que está atrás. Eliminar ela é o maior prioridade. Então faça seu trabalho. Sim, senhor. Billy Butcher. Eita, quem é esse? Esse é o ator. É, ele é aquele... No Supernatural, ele era o pai do Soulja Boy. Aham. E eles são parecidos, eu acho. Tem a mesma vibe, né? Tem o mesmo estilo, ó. Um álíado, pelo menos. Um álíado. Um álíado. E o primeiro, como era. Um álíado... Aham. Um álíado. Um álíado. Um álíado de quê? Um álíado de cada um, um álíado. Um álíado dos homesteados. Um álíado. answering my calls, I don't know where he is and you're good at finding people. Porra, eles têm mais o que fazer, velho. É. Well, I get what you saw in that guy. He was good to Janine. Because he sure as shit wasn't a D. Right? Ele ficou calada. You have to be good. You're my greatest fan. You are simply bad, brother. Nossa. Nossa, lembrando de todas as maldades. Thought and Homelander aren't above the law. They can't just do whatever they want. Deep. We gotta talk about the octopus in the room. You're ex Cassandra. There were no relations with an octopus. It's just a racist rumor and a. Hum. 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 Sister Sage. What's her power? She's the world's smartest person. She's not smart enough to know when to shut her mouth. Wrangler. Isn't he? Texas nut job. The San Antonio office had to cover up those migrant murders. I kind of like him. Amazing choice, sir. Hum. 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 E ele vai, ele? Não, não, não. Beleza. O supervalo não vai deixar, né? Vai, pau mandado. Não, levanta. E ele vai fazer? A gente quer provar aqui, só de qualquer medo. Ah, não, gente. Ah, não. É o profundo, o karma existe. Aham, exatamente. Não, velho. A cara dela. Não, Romelander, para com isso, velho. Isso é só o espectro, certo, mano? Isso, porra. Isso é exatamente o que eu estou falando. Não um de vocês tem o estômago para desafiar qualquer coisa que eu digo. Oh, meu Deus. Você é foda, cara. Você está... Gente, meu... Não. Nossa. Mas tu também, tu cavou isso, né, bicho? Porra. O que eu vou fazer? Mas não vai ninguém explicar o noir? Pois é. Eu acho que algum substituto que botaram... Gente, mas não tem... Para existir um noir, né? Para não... Quem sabe que o Romelander tem a mesma roupa da... Luz estrelhista. Ah, o cara que o Romelander matou, né? Não tem o que eu encontrei. Não tem o que eu encontrei. Não tem o que eu encontrei. Pior que isso aí é uma coisa que completamente o Butcher faria, né? Tipo... Não separar o lixo. O bicho está falando sozinho? Acho que ele falou sozinho ali, já esperando por ela. E aí, ele está ouvindo alguém falar. No começo ele fez isso também. Oh! A material Huey has on me from the Red River Group home. I know it stops them from going to the press. Stopps them from printing it. Motherfucker! I just logged in five minutes ago. Exatamente. É isso que acontece nesses sites. F***. F***! A única coisa que esses teens estão à risco de é ser groomed e thrown into Starlight's LGB terror. Obrigado por ter a ver. Ele é o champ. Você sabe que eu posso dizer isso, mesmo com a primeira reunião. Mão de messe meetings. Right there in the neighborhood. O que é isso? Pardou. Eu não entendi. Oi. Tá rolando um clima. É. E de uma coisa que já rolou então, né? Pelo visto. Parece. Aparentemente sim. Afirmaria. Outro pelo branco. É. É. Primeira vez que ele aparece uniforme. É. Oh! Ai meu Deus. Ele tá colecionando. Nossa, gente. Tá. Meu Deus do céu. Pra quê que ele tá guardando? E a foto do casamento da tempesta, né? Hum. E é uma madeirinha. Hum. E é uma madeirinha. Eu recomendo. É muito diferente. Meu Deus. Você é tão inteligente. Veja-me. 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 Como? Veja-me. No moinho. Arecht White House. ArechtrizOK. Guarda a porta. Sim. Seolha para break поação. Seolha para tão langgou. Bom. Quita. Mas eu acho que você precisa de mim para o meu partilho para algo. Eita. É, não tem ninguém inteligente lá, né? De alguém do meu nível. Claro que você brilha a palavra disso. Pula você apart. Eles salvam as pessoas. Eles chiamam. Eles f***ing kill as pessoas. Eles chiamam. Perdeu o sentido. Se você destruir as massas, quem construiu seus monumentos? As pessoas, well, tear it apart themselves. E você se desculpe, bela e salvá-la. Eu gostaria que você se juntasse. Não, não. Plus, eu sou uma mulher negro. Quem é mil vezes mais 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 do que você? O seu ego não pode lidar. Eu sou muito mais mais mais. Você vê o que eu quero dizer? Mais 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 para ouvir. Nós podemos colocar algumas das suas teorias em prática na escala global. Seduziu. Tadinho, está sentindo o sol no meio do mundo. Onde você está? Meu pai, ele, uh... Ele teve uma cirurgia. E agora eles estão dizendo que, mesmo se ele vive... Eu sei o que eu quero. Um rápido, um pouco de luz. Situando lá, estando em seus erros. É o seu caminho inévitável. Eita. Tremendo. Pegou o troço. O que é isso? De que? Para entregar para a Nil, mano. Ah, nesse abraço. Foi. Puxa. É. O que é isso? O que é isso? Só que tem o que é isso. O que é isso? E o cara? Eita, que mito. Oh 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 Ah Ah Eu... 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 Ele se pergunta como um homem como esse ganha a mulher como Monique, sabe? Ele é bom para minha porta. Vem, você tem uma razão. Ele deve estar pegando um pouco de deslizamento dentro de seus braços. Sério, Frenchie? Você não tem que fazer isso? Ele tem um pouco de deslizamento de energia ali, não? Eita! Ih, a menina sábia! Ele está aqui, certo? Esse é o melhor dia da minha vida. O que esse bicho aí está indo fazer, velho? Provavelmente algum evento para encontrar o Homelander, conhecer ele pessoalmente. Babar o... Bacon Blasters? Como você vê. Olá, todos! Eu queria dizer que é uma grande honra para estar aqui com você. Não, 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 não. Eu disse que você é um dos meus maiores fãs, apoiando-me quando outros derrubar o seu destino. Obrigado. Por sua deslizamento e sua deslizamento. E sua deslizamento. Eu vou te matar, ok? É você que deu tanto para... Você é um dos maiores fãs. Você é um dos maiores. O que? O que? Ué, não entendi por quê. Qual o sentido? Esses são os maiores fãs. É como um dos seus testes. Ele quer dizer não. Não, gente. Isso não é um teste. Não, não. 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 Eu acho que talvez nós devemos ir. Ui! Caralho! Quem é esse Noir, velho? Pois é, estou falando. Eles substituíram o Noir por outro cara. Não, é para o outro cara bem... não é qualquer um, né? Corre, menino! Ah, pronto. Lascou-se. Não! A gente aí não precisou fazer quase nada. Nossa! Será que é um teste para saber que ele deve manter com ele? Tipo assim... É, realmente então não é o... É um substituí. É. Ixi, será que vai dar ruim para o leitinho? Como é que tem gente ainda, né? Tem muita gente. Ih, lá vai. Eita! Ah, ela está incitando isso. É, aham. Ai, não! Está de infiltrada ali, ó. É só saindo de fininho. Ah! Para chegar a Home Lander aí... É... Me salvar. Para apaziguar e... Ixi! Vai dar ruim para ela. Ah, meu Deus. O colo. Ixi, eles batendo na galera aí. Está filmando tudo. É... Vai dar medo. Não. Não. Não, eu pieceme. Não, eu estou direito. Amém. 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 Ai, gente, que coisa horrível. Péssimo. Pegou os puxa-saco maiores do mundo. Ih, tem um plano pior. A cara dele. Gente, qual é o plano desse cão? Nossa. Gente, que loucura. Nós podemos lutar, mas não assim. Sim, Ernie. Desculpa. Nossa. Ixi, vamos pegar bem a imagem dela. Não, pelo menos ela só empurrou. Nossa. Vamos pegar. Ah, pronto. Nossa, que viagem. Olha o plano. Gente, acho que eu vou. Caramba, velho. Caramba. Nossa. Gente. Gente. Pronto. Ixi, a menina vai ver. Nossa. Eu vou vir a primeira vez na manhã e vamos falar juntos. Por isso que ele queria os mais. Ah, só que aí. É. Ainda bem que ele tem essas fotos. Nossa. Ai, que raiva. Nossa. Ainda bem que ele tudo. Você vai terminar isso? Ainda bem. Ainda bem. Ai, meu Deus. Leite. Nós temos que compartilhar tudo com um outro. Faz tudo. Faz tudo. Até como se nos numeiramos. Um. Eu não quero Butcher a morrer. Eu vi uma risada. Você fode aí. Estou vendo a hora desse bicho atacar o próprio filho. É Ambrosia falando? Deve ser. É, é ela mesmo. Olha pra mim. Nós só podemos ser Kevin e Ambrosias. Ela é enorme, né? É. Olha, tem um bonequinho dele dentro da cara. Qual é a minha frente? Agora não. Quem tá na foto? A família do Carlos. Ah, os pais dele. Deve ser a irmã também. É melhor e eu vou falar com você por horas sobre o Deadly Cross. Você pode ler todo o livro para mim se quiser. Eu realmente espero que você possa me ouvir. Para o que custa. Eu acho que ele pode. Maive? O que? Luz? Eu achei que era Maive com o cabelo. Eu achei que fosse... Ah, está. Ele tá ouvindo a Becca, né? É tipo o Dexter e o pai dele. Pode ser. O que? O que você quer de mim, Becca? O que você quer de mim, Becca? Be the man que eu marriou. O que você quer de mim? 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 Ai, meu Deus. É incrível. Acho que o Butch pode acontecer a pior merda que for com ele, que ele não vai mudar. É mesmo? Ixi. Eita. Ai, cara. Vai prometer uma coisa, combinar uma coisa com ela e não cumprir, né? Aquele sanguinho lá? Não, a veia dele, você não viu agora? Hã? No final? Era um bicho. É, então... Não, então... Não, era a veia dele aqui, ó. Não, pra mim era o veia derretendo o cérebro dele. Eu acho que... Pra mim era uma minhoca. Não, gente, era a veia dele aqui, ó, que ela não manipula o sangue. Ah. Então, ele mandou essa foto pra ela em vez de mandar os arquivos. Mas ela de lonjaço, assim. É, ué. Eu acho que não. Eu acho que é o... Eu acho. Eu acho que é o cérebro dele. Acho que é o queijo suíço. É. É. Ah, não sei. Porque foi logo depois que ele não cumpriu o negócio dela com ela, o acordo com ela? Não, faria sentido. Se... Só que ela não sabe onde ele tá, nem nada. Será que só pensando na pessoa? Ah, mas de repente só de lá, quero sacanear o bote. Aí vai só mexendo no sangue ali. É, não duvido não. Acho que é o veia derretendo o cérebro. É, eu pensei nisso, mas também não duvido não. Pode ser também. Mas uma foto do cu, velho. Nossa. Você acha que era dele, o cu? Qualquer cu. Tudo faz, né? Era um. É. Não, comédia que eu não... Ele teve o trabalho de botar o nome do arquivo. É. Ah, velho. E uma coisa que eu não entendi, por que que o French viu a foto da família do Collin e virou pra baixo? É. Não entendi aquela reação dele. Também não. Será que eles tiveram alguma coisa antigamente e a família não gostou? Não aceitou, não sei. E aí eles se separaram por causa disso? É. Porque claramente eles tiveram alguma coisa. É. É uma ótima teoria. É, pode ser. No rehab, né? É. Aham. Eles tiveram alguma coisa, a família não aceitou. Eles ficaram distantes. Caralho, que poder horroroso daquela menina, velho. Nossa, que tão nível. Péssimo. Quem foi que assustou? Foi você? Foi o Rodrigo que veio pra trás e só viu o movimento aqui. Caramba, velho. Caramba, que nojo. Sabe o que eu fiquei pensando? Coisa mais aleatória, nada a ver. Que ela sente o gosto daqueles monstros saindo, né? Sai da boca dela. Que nojo. Não, eu acho que é tipo como se fosse uma medusa, só que em vez da cabeça. É, só que é da boca, né? Não, e você viu como é forte o troço. É forte. Porque ele vai dilacerando assim, só de encostar. Arrancou o braço. Eu acho que ele vai fazendo assim, ó. É. É. Aquele primeiro cara que ela atacou, o policial lá. Uhum. É. Foi na cara, né? É. Aí a cara ficou só o osso, assim. Foi. Nossa. É tipo como se o bicho fosse comendo a carne assim. Ui, que agulha. Só que muito rápido, né? Muito rápido. Gente. É. Sinistro. Mas isso, velho, espero que um dia fale sobre isso. Porque... Como que é definido cada poder, né? Exatamente. Como é definido cada poder? Eu acho que não tem como, não. Eu acho que é meio aleatório, assim. Eu acho também. Colocou ali, sei lá, o bicho que foi. Então, mas é estranho. Porque nunca repetiu um poder. Nunca repetiu. Só que você falou que no... É. É verdade. No Jane Vick. Tem uma menina com o mesmo poder da Nilma. É. É mesmo. Assim, a menina, ela meio que vai aprendendo aos poucos isso aí. A Marie... É Marie. Não, vai aprendendo a lidar com o poder. Mas o poder já tá. É. Só que, por exemplo, ela mexe com sangue. O poder é mexer com sangue. Então. E o da Nilma. Também. Segundo a Nilma, lá no Jane Vick, é esse também. Ah, então ela explicou lá. Ela explicou e mostrou, assim. Hum. Então... Só que como ela consegue mexer com sangue, ela explode a cabeça também. Hum. É. Mas acho que pode ser fator genético também, né? Mas, tipo, a filha da Nilma é completamente diferente. Não, mas, tipo, deve ter alguma coisa genética específica que define, independente de parentesco. É. Porque, tipo assim, ó. Não existe ninguém igual a ninguém. É. Até, sei lá, gêmeos tem alguma diferença. Então, beleza. Aí, isso pode explicar um pouco, assim, por que ninguém tem o mesmo poder que ninguém. Mas, no caso da Marie e da Nilma, elas têm um poder, ao que parece. Aí, uma coisa que eu tava pensando, depois que terminou a última temporada, o Homelander é super e a Becca não. E os dois tiveram um filho naturalmente e o menino é super. A Nilma é super. O pai dela, aparentemente, não. Peraí. Só que a filha não era super. É. Não era super. Ela só virou super porque injetou o composto V. Injetou o composto. Então, não necessariamente todo filho, todo meio, assim, filho de meio super obrigatoriamente vai ser um super. É super. Mas a Nilma pode ter tido a filha antes de virar super, né? Porque ela, ah não, mas se bem que ela falou que fizeram o mesmo com ela quando ela era criança. Não, eu acho que depende, assim, tem filhos que nascem... É por acaso. Assim ou não? Eu acho. Assim como o poder também. Acho que quando coloca o V, o composto, aí depende, não tem assim nada. A gente falou de não ter poder igual, mas o Ryan tem o poder, o mesmo poder do Homelander, não tem. É. A gente não sabe todos os poderes dele ainda, né? A gente sabe que ele voa e que ele tem o laser. É. Então... É a mesma coisa do Homelander. É. Ele consegue, ele consegue também, ele também consegue ouvir o... É. É o batimento cardíaco. Mas ainda tem sentido porque ele é filho do Homelander. É. Então é genético também aí, ó. Tá vendo? Pois é, mas então, acho que ficou sem sentido. O quê? Ou foi um erro deles... O quê? Ou ficou sem sentido. A filha da Nilma não tem poder e quando ela passou a ter poder é completamente diferente. Mas veja... E essa outra que não tem nada a ver com a Nilma, a princípio, tem o mesmo poder dela? Tem uma diferença aí entre o Homelander e a Nilma. Qual? Que o Homelander, ele foi criado, é... Já... Ele é uma criação. Bebê de proveito. Ele não é um ser humano normal que nasceu... Soldier Boy, inclusive. É, exatamente. Já é filho do Soldier Boy. A Nilma é uma normal que nasceu e injetaram... Quer dizer, já falou disso? Já. Já. Ela falou que fizeram... Injetaram ver. É, então, realmente, ela não nasceu assim. É. Isso pode ser uma grande diferença. É. Ela não nasceu assim. Ela foi injetada, assim como ela tá fazendo com a filha. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem que saber... Tá, mas e o Soldier Boy é pai biológico do Homelander? É, o esperma dele foi... Sim. Sim. Então, é... E os poderes são diferentes também, né? Sim. Vamos ter que ler os quadrinhos pra saber. É. Ou foi furo, ou tem alguma explicação. Tá, esperamos que seja alguma explicação. Eu acho que foi uma coisa aleatória, tipo assim... Não, mas eu não vejo isso como furo. Eu também não vejo como furo. Eu acho que é uma coisa. É, porque é bem diferente o caso do Homelander, da Nilma. É isso que você tá falando? Que é furo? O filho dela... A filha dela não ter... Não, não ter poder até que ainda pode ser assim. Porque só ou o pai ou a mãe, só metade dos gametas era super. Aí beleza. Aí pode ser que tenha o poder ou não. Aí dá pra explicar. Hum. Mas esse negócio do poder do filho do Homelander, ser até a princ... Pelo menos até agora, todos que a gente viu dele são iguais ao do Homelander. Uhum. E os da filha da Nilma ou não? Ah, mas... Então... Mas é porque o Ryan nasceu já com o poder. E a menina teve que injetar o troço. Aí foi na... Aí não foi loteria, né? Mas é isso que eu tô tentando entender. Tipo assim... Qual é a lógica do poder de cada um? Eu acho que não tem lógica. Não. Pois é, e o Homelander também já nasceu sendo super. É. E os poderes dele são diferentes do Soldier Boy. E aí? Também é genético, não... Eu acho que a resposta vai estar na HQ. Não pode ser. Não, vamos passar longe dessa HQ. Mas assim, pela sua lógica, aí já tem outro furo. Eu não vejo isso como furo. Eu vejo. Total. Mas não é obrigado. Tipo assim, vamos esquecer poderes. Por enquanto. Mas você... O seu filho não vai ter exatamente... Tem muitas características parecidas com a sua. Mas não necessariamente as mesmas. Todas as mesmas. Ninguém vai ter todas as mesmas características do pai. Mas tem algumas. O Ryan tem. Algumas. E a filha da Nilma, não. Eu também não consigo ver como furo, não. Não, não. Mas olha só. Mas olha só. É o que você falou. Tá. Mas a Nilma, ela nasceu normal e colocaram composto. Beleza. E o Homelander, não. Ele já nasceu super. E aí, por isso, de repente, tem alguma coisa genética que o filho dele também já nasceu super e acaba tendo os mesmos poderes. Só que o Homelander já nasceu super por causa do Soldier Boy. E ele não tem os mesmos poderes do Soldier Boy. E quem é a mãe do Homelander? Não se sabe. Então, eu acho que aí está um fator X que a gente não tem nenhuma dica que pode ter a ver com isso. Tá, mas se não for uma super, é o mesmo caso dele e da Becca. Ela também não era super. Ah, velho. Eu acho que o fato de ele ter sido ali no laboratório, tudo controladinho, tudo ali... Alguma coisa foi feita... Não sei. Eu acho que é... Que era controlado. Você lembra? O cara lá? O cara que criou o Homelander? Não, tá. Mas não tem como controlar. Eu quero que tenha esse poder. Quem que te garante? Uai. O cara que criou o troço? Tá, beleza. Mas se fosse assim, ele poderia escolher o poder de cada um, de cada composto V. Só que não. Quando você toma o composto V, sai o poder X ali. Tanto que essa menina aí sai com as cobrinhas da boca. É, a gente teria que saber mais coisas sobre a criação do Homelander ali. Porque a gente não tem quase nada sobre isso. Ou nada. É, pouquíssimo. Vamos ver. Quem sabe, de repente, a gente não é surpreendido aí no fim. É, não sei. Mas eu ainda concordo com a Lu. Acho que a explicação tá na... Tá na HQ. Eu acho que se a explicação tiver na HQ, eles vão mostrar a série. É. Alguma coisa. Não necessariamente, assim, mostrar tudo. Mas eu acho que isso é uma coisa importante que mostraria. Vou dar a entender alguma coisa. Sacou? É. Não, eu ia comentar que trabalho maligno do Homelander com a Sister Sense. Nossa, maquiavélicos ali. O foda é que agora ele tem um cérebro. É, exatamente. Pra pensar em tudo. É. Pra arquitetar. Já que ele não pensa. Assim, ele não é burro, Homelander. Ele é inteligente. Só que ele é muito impulsivo. E tem o ego. O ego. Exatamente. Exatamente. É. Agora ele tem uma pessoa que pensa e maquiavélica também, né? Caramba, o estrategista. Mas foi massa de lascar. Foi massa, assim, mostrar que ele próprio tá de saco cheio do profundo e da Ashley, principalmente, os dois ali. É. Concordar com tudo. E, velho. A gente mandou pagar o bloquete. Nossa. Ele acaba de falar e o outro vai e puxa saco de novo. É, exatamente. Nossa. Mas, cara. Mas, porra, que sacanagem esse negócio de bater com taco até morrer. Nossa. Horrível. E ele pegou os maiores puxa sacos dele, que é pra descontar esse ódio. Porque ele não pode fazer isso com profundo e com trem bala, né? Assim, ele pode, mas ia pegar mal. E pra dizer que eles estavam lá na torcida, porque eles estariam, com certeza. E pra não ter dúvida de que realmente foi o pessoal da Starlight, né? Porque eles eram muito fanáticos pelo Homelander. E eles estariam lá, com certeza. É. Então, olha ali. Então, com certeza foi o pessoal da Starlight. É. E o Noir Falante ali? Gente, eu tô muito querendo saber quem é esse substituto. Eu acho que colocaram ali justamente porque não podia sumir com ele, né? É. E ele fala. É exatamente isso. Tem uma mega força também, que ele bateu tu e matou. É. E pelo que eu entendi, o profundo e o trem bala meio que já sabem, né? É. Total. Todo mundo ali já tá no esquema. A hora que ele chegou ali na reunião, ninguém contestou. Tipo, como assim você? Não. Ele sentou, acabou. Exatamente. E agora já temos uma personagem com fala ali da... Como é que é o nome? Sempre esqueça a polva. A Ambrose. A Ambrose. É. Já tem uma voz doce e tal, né? Aquela coisa, né? É uma personagem fixa. O casal mais esquisito que eu já vi. Vocês gostaram do French com o Colin? Eu gostei. Ah, eu gostei também. E eu, desde antes, eu já achava que o negócio dele com a Kimiko não era um relacionamento romântico, sexual. Eu acho que era mais um... Uma proteção. Um carinho, uma proteção. É. Porque ele salvou ela, né? Sim. Acho que você tem mais razão em falar romântico, né? Não era romântico. É, não era romântico. É, eu falei sexual, mas assim, acho que romântico é mais a palavra. Sim, sim. Não tem nem essa parte. Quando eles deram aquele beijinho, ficou estranho. Foi. É. Ele saiu, né? E já tinha dado a entender também que o French era ou homo ou bi, né? Quando? Lembra? Naquele... Eu não lembro qual temporada que foi. Mas já tem um tempo. Quando tinha ele, uma amiga e um outro cara. Que aí o outro cara morreu. Ah, é mesmo? Que eles tinham meio que um trizal ali. Ah, é verdade. É verdade. Então isso já tinha parecido, assim. Com a Xerri. É, com a Xerri o cara. Verdade. Isso. Verdade. Legal, gente. Eu achei massa esse primeiro episódio. Gostei. Estou empolgado para saber o que vai acontecer aí nos próximos. Deixa aí o seu comentário sobre tudo que a gente falou. Se a gente perdeu alguma coisa. Se você reagiu dessa forma que a gente reagiu também. Tá bom? Valeu. Até a próxima.